Foi muita covardia. A pessoa estava com ódio, muito ódio no coração. Minha filha ainda não sabe. Eu não sei como é que eu vou contar pra ela, porque o tio dela não vai ver mais. Foram três dias de buscas por Giovanni, que saiu de casa na noite do último sábado, por volta das 10 horas. O funcionário de uma farmácia, ele saiu do trabalho, foi em casa, tomou um banho e não foi mais visto pela família. No domingo, o carro dele foi encontrado carbonizado em Braslândia. A polícia civil do DF começou a investigar. A família começou a procurar o Giovanni. Os familiares tiveram acesso ao celular dele e conseguiram, dessa forma, a última localização do aparelho. O último local onde o celular foi acessado. E a partir daquele ponto, começaram as buscas nessa terça-feira. Primeiro, encontraram uma calça jeans dele. Depois, mais abaixo, próximo ao Lago do Descoberto, já bem perto da margem dessa vicinal, o corpo foi encontrado. Nesse carro que eu estava, estava eu, a mãe dele, o meu pai, que é o mesmo pai dele, o meu primo, que é nosso primo, e um amigo da gente. E outros dois carros já tinham ido na frente, não tinham parado aqui. E a gente parou, bem em cima, a gente parou bem em cima. Como se Deus tivesse falado para a gente parar aqui. Que a gente encontrou aqui na hora que meu primo foi, ele não quis acreditar. Ele ficou meio com medo que o corpo estava meio coberto, jogaram um pouco de mato em cima. Porque tentaram tacar fogo, eu acho, e jogaram um mato. E aí, quando ele foi para pegar, ele viu que era ele. Ele viu a camiseta, né, abriu a camiseta e viu que era dele. Ele falou, é ele, eles colocaram a mão na cabeça e aí a gente já começou a entrar em desespero. Meu pai foi lá e confirmou. O último acesso ao celular de Giovanni foi por volta das 11, 11 e meia da noite de sábado. Mas o carro dele foi visto por volta das 4 horas da manhã na Vila São José, em Braslândia. Já na manhã de domingo, o veículo foi encontrado carbonizado. E o que chamou a atenção da família foi que o carro tinha muito som. Mas não foi encontrado sinais de que os equipamentos de som, alto-falantes... Que a gente tira a mão daí, moleque. Eu não, deixa aqui. ...a estrutura do som estivesse queimando. ...probleminha na minha matéria. Não é problema não, o queijinho que fica metendo a mão. É, deixa aí. Queijinho, queijinho. Olha só, é exclusividade nossa. Eu vou voltar aqui, que eu vou voltar agora. Pode voltar. Vamos continuar na conclusão da matéria. Rota. O objetivo de pensar é que foi um latrocínio, por invés de uma casinha armada, para roubarem o som dele. Fizeram maldade porque ele era muito vaidoso com o carro dele. E tem muita gente que não gosta de ninguém, me vê ninguém bem. Mas é o que a gente espera, que a polícia venha esclarecer, para a gente poder entender e a família tentar se conformar. Porque até agora a gente não se conforma. Da forma que meu irmão foi encontrado, que foi abandonado, ficar quatro dias apodrecendo dentro de um mato, isso não é... é muito desumano. Foi muito desumano o que fizeram com ele. Apesar de todo o sofrimento da família em não ter nenhuma informação sobre o paradeiro do rapaz, e no primeiro momento acreditar que ele poderia ter sido vítima de um latrocínio, os familiares ainda alimentavam a esperança de encontrar Giovanni com vida. Eu queria muito encontrar meu irmão vivo. Eu queria muito que ele estivesse aqui. Muito, muito. Só a gente que é a família, a gente sabe o que a gente está passando. Mas eu falei, gente, meu Deus, se eu tiver que encontrar meu irmão pelo menos morto para dar um enterro digno para ele, é o que eu pedia para Deus. A investigação agora é da Polícia Civil aqui de Águas Lindas. E qualquer informação pode ajudar na elucidação de mais essa morte violenta. Quem viu o carro passando, quem ouviu algo que possa contribuir na localização e prisão do assassino ou dos assassinos. DF Alerta, notícia sem fake news. Ou foi latrocínio, ou foi alguma coisa por despeito, uma casinha armada há muito tempo. Não sabemos o motivo. O motivo, eu não estou aqui para defender ele, nem dizer que meu irmão é santo, porque a maioria das pessoas fala, ah, ela está se defendendo o irmão dela porque já morreu. Não, longe de mim. Meu irmão não era odiado a esse ponto de uma pessoa chegar e fazer uma covardia dessa com ele. Eu também acho assim, eles teriam deixado, dado uma facada ou um tiro e largado aqui na beira da pista para a gente encontrar. Eles praticamente esconderam o corpo do meu irmão. Por quê? Porque eles deixaram o meu irmão em um lugar e o carro em outro lugar para despistar a gente, para a gente pensar. Tanto que a gente ficou vários dias fazendo, num dia, a busca perto onde foi encontrado o carro dele, pensando que estaria por ali. Depois que a gente foi pensando mais com a cabeça, que a gente estava pensando mais com o coração, e a gente foi ligando e falou, não, pode ter deixado ele antes. E foi as pessoas que começaram aqui, lá, um pouco aqui, um pouco lá. E aí hoje conseguimos as informações das últimas rotas que ele fez. E essa última rota que ele fez acabava num setor que chega próximo desse setor aqui. E aí a gente veio, encontramos primeiro uma calça. Foi quando a gente falou assim, essa calça é a dele. A mãe dele, na hora que pegou, a gente viu que a calça estava limpa. Ele tirou a calça do varal, ele pegou uma camiseta e uma calça e trouxe. Eu não sei para onde ele queria ir, porque o áudio que ele mandou, ele falou assim, ó, os caras querem que eu vou para tocar na festa, mas eu não vou, sozinho eu não vou. Porque o amigo dele não ia, ele falou que não viria. Eu não sei o que chamou a atenção dele, quem mandou essa localização para ele, que fez ele vir para essa área, entendeu? Eu não sei onde pegaram ele, onde abordaram ele, porque a gente não conseguiu a filmagem da câmera ainda chegando aqui perto. Porque enquanto não há a solução, a gente tem uma esperança, né? A esperança de encontrar ele amarrado. Pessoas ligaram para a gente, torturando a gente, pedindo dinheiro, pedindo recompensa, falando que estavam com ele. Se não mandasse o dinheiro, a gente ia encontrar ele morto em tal lugar, entendeu? As pessoas não teve compaixão. Mas eu falei, gente, meu Deus, se eu tiver que encontrar meu irmão pelo menos morto, para dar um enterro digno para ele, é o que eu pedia para Deus. Então, eu estou aqui e eu estou, assim, confortada em saber que eu vou poder enterrar meu irmão. Se eu tivesse com aquela angústia de não saber onde ele estava? É, até agora a gente não conseguiu entender, né? É um sentimento de revolta muito grande, muito grande, porque a gente não consegue entender. Um rapaz, ele poderia ter aquela aparência por fora. Ele era um amor de pessoa, ele era uma pessoa muito dócil, uma pessoa carinhosa. Eu não tive coragem de dizer para minha filha ainda, porque era o tio dela que ela não tinha mais ligado. Minha filha ainda não sabe. Eu não sei como é que eu vou contar para ela, porque o tio dela não vai viver mais. Ela, toda esperança, ela falou, mãe, meu tio está em um lugar, ele está amarrado. As pessoas falaram, ele está em um lugar, ele está amarrado, ele vai voltar, eles só estão judiando dele. Eles só deixaram ele amarrado para levar o carro. E essa era a nossa esperança, que a gente encontre ele com fome, talvez machucado. Mas a gente não esperava que a gente encontre ele.